Estou vendo aí a pintura da casa, uma casa nova, feita agora. O rapaz está filmando aí, olha só como está. E a gente descobriu essa empresa elite de pintura através do trabalho que eles fizeram lá na Morada 2, Estreio, Rua Beto Gonçalves, 244. E aí vocês vêm vindo olhando aqui a pintura, como ficou. Eles fizeram um trabalho bem feito lá. E aí a gente agarrou e contratou eles para fazer a pintura da casa aqui, pelo trabalho que eles fizeram na Morada 2. E hoje o pessoal da Morada 2, aqueles clientes que vieram com eles, só elogio com eles, olha. Pintaram a janela, a janela tiraram as coisinhas das elétricas. Aqui, olha o quartinho aqui como é que ficou. Aqui é o quartinho da guri, a cor de rosa, tudo o que eles fizeram. Então a gente está recomendando para vocês aí, olha, qualquer serviço de pintura, gesso, essas coisas aí, olha. Já sabe, elite de pintura na fita. Eu sou síndico do condomínio de Morada em Estreio 2 e recomendo o serviço das pinturas elite. Trabalho bem feito, vários serviços prestados para o condomínio e trabalho muito bem feito. Olha, 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 olha. Opa! Cleidir Paraíba, Paraíba Embalagens. Estou aqui para indicar o serviço top. Elite Pintura Esteio, tudo dentro do padrão. Show de bola!